Fala galera, tudo bem? Aqui é o Jorginho, estou participando do quadro Stalkeando, aqui na TV Esporte, confere aí. Vamos de pergunta agora do Renan, fala assim, salve Jorginho, como você se sente sabendo que vai usar a camisa número 10 do Esporte? Ah, muito feliz de estar podendo vestir a número 10 do Esporte, uma camiseta pesada, espero corresponder à altura e dar muita alegria ao torcedor. Agora uma pergunta do Mil Grau, 1905, fala assim, Jorginho, você é romântico? Com certeza, eu sou um cara muito romântico, todos os dias eu declaro para minha esposa. Oi meu amor, Gleice, eu te amo muito, quer dizer que você é tudo para mim, sou um cara muito abençoado de ter você na minha vida, você é uma guerreira que está comigo há muito tempo e muito obrigado, tamo junto. O Eze pergunta assim, fala Jorginho, qual é a sua percepção sobre o maior do Nordeste até então? O calor tem sido adaptável. Hoje eu estou jogando o maior do Nordeste, é uma honra de estar vestindo essa camiseta, é um prazer enorme. Espero ser muito feliz juntamente com os outros jogadores, com o torcedor. E o calor? Calor é igual a Goiânia, né? Goiânia é pior um pouco, né? Porque Goiânia não venta, né? Aqui já venta, né? Aqui chove, faz frio, faz calor. Aqui no dia faz três estações no ano, né? Então já me adaptei aqui o mais rápido possível e vamos que vamos. O Vinícius pergunta assim, quem é o mais feio do elenco? Vixe! Tem muita gente que viu que é mais feio, né? Mas o Matheus Vargas, pra mim, é o mais feio, hein? Mais feio. Eu? Sim. Sério? Isso, tá brincando. Olha o Cariúcio. Olha aquele... Cariúcio, dá um legalzinho aí, Cariúcio. O 0-3-J, Adelaide, fala assim, Jorginho, qual foi o jogo mais marcante de sua carreira? Uma semifinal de Sul-Americana, jogo muito importante, uma competição muito importante, né? Internacional, né? Então foi um jogo muito marcante contra o São Paulo, então na Sul-Americana. Aonde eu cheguei à seleção da Sul-Americana, né? Então fiquei muito feliz, né? Espero, né? Também vestir na camisa do esporte. Quem sabe a gente possa estar disputando essa competição, se Deus quiser ser campeão também. Agora a pergunta do Túlio aqui, falando assim, Como é formar uma dupla de ataque ao lado de Bruno Fernandes? Ah, me sinto muito honrado, né? O Bruno Fernandes é um grande meio de campo, que joga na Europa, que joga no Manchester United, né? E hoje ele está jogando aqui comigo no esporte, né? O Matheus Vargas, né? Parece muito. Só que esse Bruno Fernandes aqui é mais feio, viu? O arroba SCR Ferraz pergunta assim, E esse topete aí com gel, ou é natural? Bastante gel, viu? Eu sou um cara muito vaidoso, gosto muito de me cuidar. Então, às vezes a gente coloca aquele gelzinho. Quando eu coloco à noite, no outro dia ele está do mesmo jeito. Eu só escovo os dentes e já saio para treinar já. Então, fica perfeito com gelzinho, né? O Rafael Calvalcante pergunta aí, E aí, vai encarar a iguaria preferida do Fabinho? A famosa tanajoura? Ah, com certeza. Quando eu era moleque, eu comi muita tanajoura, né? Fazer ela fritinho na panela ali. Eu e meu parceiro Fabinho. Valeu, Fabinho? Vamos encarar, hein? Eu vou encarar essa pergunta do meu amigo. E eu vou comer. Se ele quiser vir aqui no CT, a gente come junto. Valeu? Na hora que ele quiser, eu preparo para ele. A farofinha bem temperada e tal. E, ó, é nóis. O Ramon Carlos pergunta assim, Jorginho, até o presente momento, Quem é o jogador mais zoeiro e chatinho do grupo? O jogador mais chato é o Eduardo. Nossa, ele é chato. Tudo ele reclama. Tudo, tudo, tudo. Ele é muito chato. Né? Que eu já joguei com ele também, né? Mas é muito chato mesmo. E você foi eleito... Não. Você foi eleito o mais chato do Alente. Mais chato? Feio também? Não. Não, feio não. Só chato. O jogador mais resenha aqui, assim, Eu não joguei com ele, Mas no vestiário ali, Nos treinamentos, É o... É o Chico. Ali gosta de resenha. Ali, todo momento, Ele fica brincando no vestiário. Muito resenha, né? Esse eu vou enturmar com ele, Que eu gosto da resenha também. O Felipe Pedrosa pergunta assim, Jorginho, qual a sua meta de gols Ou assistência para 2023? Né? Esse ano de 2022, Eu tive nove gols, Nove assistências, né? Então, espero que no ano de 2023, Seja melhor, né? Que eu possa vir a ajudar de alguma forma, Com gols, com assistência, Ajudando a minha equipe dentro de campo, E conquistar as vitórias, Que vai ser mais importante Para a equipe do esporte. O Gabriel pergunta assim, Jorginho, você já jogou Contra o esporte na ilha? Qual a sua expectativa Para jogar pelo leão da ilha? Ah, jogar na ilha do retiro, Sempre quando eu joguei, Foi um jogo muito difícil, Onde o torcedor empurra, né? O esporte a todo momento, né? Então, a expectativa é boa, né? Agora eu vesti na camiseta do esporte, Espero dar o meu melhor, Espero dar muita alegria ao torcedor, Então, eu estou muito feliz de estar aqui, Todos me receberam muito bem, Agora eu vou dar o meu melhor dente de campo Para os resultados virem, E a gente possa vir a conquistar Nossos objetivos no ano. Valeu pela participação, De ter mandado as perguntas, Gostei muito de estar participando, Se inscreve no canal aí, Valeu, tamo junto!